oi pessoal tudo bem com vocês então vamos para o nosso a nossa a nossa aula né de como cultivar as gloxinha olhem que linda que tá essas gloxinha maravilhosa né tá linda também olha gente muito maravilhosa né então vamos lá primeiramente quero mostrar para vocês como que faz o substrato delas né como qual substrato que eu uso nelas é como vocês estão vendo é um substrato que tem nutriente que elas necessitam as gloxinha elas são uma planta perene né e hoje nós vamos aprender o substrato ideal para as gloxinha ok vamos aprender como fazer muda né de folha de estaquia né vamos lá então vou mostrar aqui pra vocês então gente primeiramente eu quero eu quero falar pra vocês e eu sou muito grata obrigado por vocês estarem assistindo meus vídeos e você está no cantinho ágape sejam todos bem-vindos para mais uma um vídeo do cantinho ágape ensinando para vocês como cuidar das gloxinhas sejam todos bem-vindos bem-vindos tá aqueles que não que ainda não se inscreveram se inscreva tá no cantinho deixe o like deixe o like aí para ajudar o canal comentem também né e compartilhe com seus amigos tá bom olha para começar eu quero falar para vocês que a medida é a que vocês aí acharem melhor tá aqui eu vou fazer a medida de uma medida dessa desse tapoé é meia medida tá vou pegar todos esses ingredientes e vou fazer e vou colocar meia medida tá bom então vamos lá vamos lá eu o primeiro ingrediente que eu quero mostrar para vocês é esse aqui ó tá a palha de arroz de composta tá essa aqui ela é de composta ela não tá ela não está queimada beleza meia medida dessa meia medida dessa tapoé de solvete de palha de arroz vou mostrar primeiro para vocês os ingredientes depois a gente mistura meia medida de palha de arroz carbonizada essa aqui é carbonizada tá gente ó carbonizada meia de carvão carvão triturada ó carvão triturada gente esse esse substrato é ótimo e elas amam tá aqui é outra meia medida de pau podre né de decomposição de decomposição é pau em decomposição tá quando ele já está bastante decomposto aí ele serve para para colocar no substrato das gluquecina agora muito bom agora o pulo do gato este aqui é uma medida desse tá é uma medida tem que ser tem que ser uma medida maior porque aqui é a terra essa terra aqui que eu tô colocando ela é terra ela é substrato já feito o substrato tá é esse substrato aqui já feito ou você se você se você não tiver já ele pronto para compor junto com a com substrato você pode pegar a terra adubada terra do canteiro ou terra que terra que você compra né substrato pronto tá bom então tem tem várias opções para você colocar esse daqui tá é uma coisa que eu creio que todos têm em casa uma terra de quintal de canteiro ou se não tiver vocês podem comprar substrato pode ser substrato para rosa deserto substrato para para gluquecina ou substrato para planta em geral beleza vamos lá então olha a meia a meia a meia medida de a meia medida de casca de arroz carbonizado a meia medida de casca de arroz decomposta meia a meia medida de carvão triturado a meia medida de carvão triturado tem hora que tem para mexer né gente e a meia medida de de pau de pau de pau decomposto tá bom vamos lá esse substrato é maravilhoso tá gente a a gloxina ela é feita é a gente faz as a gente faz o substrato dela de várias maneiras vocês vão vão ver como é muito fácil é muito fácil propagar a gloxina tá aí alguém tá perguntando assim o Rô por que você não coloca areia gente é muito complicado areia porque eu coloco se eu colocar areia eu tenho que colocar uma areia eu tenho que colocar uma areia esterilizada não é aquela areia de de construção que a gente pega na rua não tá por isso que eu não eu não indico areia porque às vezes a gente indica areia para as pessoas eles pegam qualquer areia porque na verdade nem todas as vezes a gente tem areia esterilizada né e ou tem paciência de de pegar areia e esterilizar ela no fogo né colocar ela no fogo para queimar ali as bactérias que pode provocar nematóide nas suas plantas eu já passei vários perrengues aqui gente com nematóide nas minhas batatas das minhas gloxina tá porque no começo como eu vi uma amiga falando aqui no grupo porque no começo ela sofria muito com nematóide e não sabia o que era assim que ela começou né e eu também passei por várias dificuldades aqui nas minhas batatas nas minhas pés de gloxina nas minhas mudas porque eu colocava areia e aparecia aquelas bolinhas e eu não sabia o que era e não sabia nem 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 como combater assim que eu descobri e é tanto remédio tanto remédio que que a gente coloca quando coloca areia porque para matar as né aqueles nematóide que ela é uma verme que ataca a batata da sua planta raiz também né ela é uma verme ela vai penetrando na batata ou na raiz e ali ela se aloja e vai e vai ela vai só sugando a força que a sua planta tem né e ela vai só definhando definhando e você não sabe o que que você que tá acontecendo que você coloca adubo você coloca e aí e aí as vitaminas que ela precisa e nada né uma coisa é tem algo tem uma dica aqui para vocês que eu quero passar para vocês que eu já fiz e deu certo e essa dica eu não posso deixar é caso aconteça de a tuas gloxinha tá é acometida por nematóides quando você for fazer o substrato que você coloca areia você coloca um pouco de torta de mamona tá a torta de mamona ela ela tem um uma resina que ela combate os nematóides tá bom caso você queira é para combater caso seu substrato tiver areia e você não não tiver intenção de trocar tá mas eu já faço assim para não para para minhas gloxina não correr o risco de de ser acometida eu já não coloco areia tá bom e as vezes também quando eu coloco quando tem areia as vezes eu vou fazer substrato e eu tenho uma areia bem grossa que eu esterilizo tudo que eu coloco no sol deixo vários dias no sol e coloco esterilizo ela com cloro mas ainda assim quando eu vou fazer o substrato eu ainda coloco proverme tá eu coloco uma colherinha pequena de café né um quatro cinco litros de substrato sempre eu coloco proverme só que como eu já falei eu prefiro deixar sem colocar areia para não correr esse risco aí aqui gente eu vou colocar vou colocar umas três colheres ó colherinha de café tá ó tem umas três colheres de colherinha de café de farinha da casca do ovo tá bom gente é cálcio e além de dar nutriente para as plantas o cálcio ele ele ajuda a corrigir o solo tá bom se caso você tiver calcário também você pode você pode colocar tá num tanto de substrato desse aqui que eu acho que aqui é uns 5 litros 6 litros né eu coloco umas três colheres de colherinha de café de calcário se caso você não tiver farinha da casca do ovo e você tiver o calcário tá bom gente é esse vídeo vai ficar meio longo tá qualquer coisa eu tenho que partir ele em dois tem gente que não gosta de vídeo longo eu gosto eu sou mais antes de assistir um vídeo longo do que e aprender 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 que vocês vão gostar muito desse vídeo porque ele tem muita dica para vocês e esse substrato aqui vocês não vão perder nada vocês só vão ganhar tá porque ele é um ótimo substrato é olha aí ele não como ele não tem areia e ele tem mais material decomposto a gloxinha ama pode ver que ó pode ver que ele não ele não ó ele não fica compactado por mais que você aperta ele não fica compactado então é isso que a gloxinha gosta tá aí aqui também pra dar uma um amp nesse substrato eu vou colocar uma vou colocar umas duas colheres de npk tá você você pode comprar colocar o npk aí que você tiver aí na sua casa tá e aí e aí e aí e aí e aí ele vai ajudar a desenvolver mais rápido né a sua gloxinha e aí gente eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou e vou para a segunda parte desse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo e aí e aí e aí e aí eu vou deixar eu vou deixar esse para o substrato aí o outro é para o replantir tá bom e aqui tá tá ok gente agora ó e aí o substrato está rico em nutriente é um substrato maravilhoso você você consegue você faz assim e ele não fica e aí e não fica compactado tá e aí e aí e aí e aí vamos para a segunda parte do vídeo esse é o vídeo da composição do substrato para gloxinha espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por todos está assistindo meus vídeos tá bom fiquem todos com Deus e até a próxima tá bom o substrato o